Solicito aos queridos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana, que solicita retirada de pauta dos projetos. Projeto de lei 4.876, barra 2017 e projeto de lei 4.877, barra 2017. Em votação, deputados, concordam com a questão? Aprovado. Obrigada. Obrigada. Projeto de lei 2725, 2015, de autoria do deputado doutor Jean, agora Lula de Freire. O requerimento do nosso relator, presidente dessa comissão, Antônio Carlos Arantes, o deputado que a subscreve na condição de relator do Projeto de Lei 2725, 2015, de autoria do deputado doutor Jean Freire, tem como finalidade instituir a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar e o Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e da Outras Providências. Requer a V. Exª nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja por posição baixada em diligência à empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, EMATER MG. Para que informe esta Casa sobre a sua conveniência e oportunidade, inclusive quanto ao parecer exarado pela Comissão de Constituição e Justiça em primeiro turno. Em votação, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, deputados que concordam, permanecem como estão, aprovado. Projeto de lei 3.968, 2016, em primeiro turno, institui a Política Estadual de Convivência no semiárido e o sistema Estadual de Convivência com o semiárido e da Outras Providências, relatoria da deputada Marília Campos, não estando presente, nós estamos redistribuindo para o deputado Roberto Andrade. De autoria do deputado Rogério Corrêa, o projeto de lei institui a Política Estadual de Convivência com o semiárido e o sistema Estadual de Convivência com o semiárido e da Outras Providências. A matéria foi distribuída na CCJ, na Administração Pública, Fiscação Financeira e Orçamentária. Foi analisada preliminamente na Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora esse projeto, essa comissão, para receber e aparecer. A proposição sobre o comento visa instituir a Política Estadual da Convivência com o semiárido e o sistema Estadual de Convivência com o semiárido, com o objetivo de integrar os esforços em instituições públicas e de organizações da sociedade civil, com vistas a garantir a permanência sustentável, digna e cidadã das populações do semiárido e mineiro nos territórios onde habitam. Recebida para análise dessa comissão, a proposição foi embaixada em diligência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e SEDA, para que, no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural sustentável, informasse essa casa sobre a sua convivência, conveniência e oportunidade, inclusive, quanto a poder ser exarado pela Comissão de Constituição e Justiça em primeiro turno. Em sua resposta, a SEDA informou que a proposta foi apresentada, onde foi objeto de amplo debate, a partir dessa análise da TALADES, o órgão é posicionado favoravelmente à proposição. A proposta também se compatibiliza com as políticas federal e estadual voltadas para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural sustentável. A proposta se coaduna ainda com a estrutura organizacional e de gestão do Poder Executivo Estadual para a articulação de políticas afetas ao semiárido mineiro. As correções sugeridas por aquela comissão são condições para que as proposições possam prosperar nessa casa, o motivo pela qual julgamos, se é necessária, a proposição de um novo substitutivo que possa compatibilizar o substitutivo número um com as sugestões. Conclusão, diante do exposto, opinão pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.968, 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número dois. Em discussão, parecer? Deputados que concordam nisso como estão, aprovado. Deputados que concordam nisso como estão, aprovado. Deputados que concordam nisso como estão, aprovado. Deputado de Mato Mineiro é como o polo agroecológico de produção orgânica e da outras providências. Autor, deputado Rogério Corrêa, relator, deputado Roberto Andrade. Solicito a leitura dos pareceres. Obrigado. De autoria, deputado Rogério Corrêa, a proposição institui a zona da Mata Mineira como polo agronegócio da produção orgânica e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, agora vem essa proposição a esse órgão colegiado para receber, por parecer. O pedido desse relator, o projeto foi baixado em diligência, a seda, para que, no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Estado de Minas Gerais, se manifestar sobre a conveniência e oportunidade da medida proposta sobre o parecer do primeiro turno da Comissão de Constituição e Justiça. Devemos destacar, no entanto, que, em 2016, quando atualizou o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, com o objetivo de aprimorar o planejamento das ações governamentais aproximados dos contextos locais, o governo de Minas Gerais instituiu nova regionalização para o Estado, redividindo 17 territórios de desenvolvimento. Eles consideram-se um espaço de desenvolvimento econômico, social, formado por conjuntos de municípios nos quais se organizam pessoas e grupos sociais enraizados por suas identidades e culturas. Nesse ano, o território de desenvolvimento, a base do planejamento anteriormente existente, denominada Zona da Mata, foi dividido em dois, Mata e Caparaó, entre os quais foram distribuídos, os municípios que o compõem, tudo tendo em vista que municípios de dois novos territórios de desenvolvimento têm forte prevalência da agricultura agroecológica e orgânica. Entendemos, se necessário, adequar, por meio da emenda, o artigo 1º, substitutivo número 1, da qual a situação seja contemplada. Deputado Presidente Isauro Calais, esse projeto é a autoria do deputado Isauro, Rogério Correia, tem muito a ver com a nossa região, a Zona da Mata, que realmente é uma região, principalmente na região de Viçosa, Ponte Nova, Ubar, Mirai, é grande Mirai, são realmente cidades, regiões de cidades de pequenas propriedades agrícolas, são cidades de agricultura familiar, de pequenos agricultores, e quando você se fala em agricultura de produção orgânica, nós estamos criando condições, agregando valor aos produtos destes pequenos produtores, agricultura familiar, que a gente sabe que quando você coloca na prateleira do supermercado um produto que vem com selo de um produto orgânico, ele agrega valor e ele é vendido por um valor superior ao produto que não tem essa característica de produto orgânico. Então, isso, para a economia também da nossa região, da Zona da Mata, principalmente para a agricultura familiar, é muito importante que a gente estimule essa produção de produtos orgânicos, não só pela questão da saúde, da questão de meio ambiente, do uso de agrotóxicos, mas também pela questão econômica, uma vez que os produtos agregam valor quando tem essa origem de produção orgânica. Concluindo, pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4.029, na forma do substitutivo número 1. Deputado, antes de colocar em discussão e votação, nós sabemos o tanto que sofre o pequeno produtor rural lá da nossa região. incentivo federal não existe, incentivo estadual não existe, e aí os prefeitos, naquela vontade de ajudar, mas não tem dinheiro para cascalhar uma estrada vicinal, não tem dinheiro para tirar uma água que está dando um barro, que está dificultando o escoamento de um produto, ou de outro, de um milho, de um leite, enfim. Quem nasceu como eu na roça, no distrito de Miraí, que se chama Dores da Vitória, e vi bem de perto, cresci em São Sebastião de Vajalegro, que o Vossa Senhora se conhece, vi bem de perto o sofrimento do produtor rural, do pequeno produtor rural. Eu tenho um cunhado, deputado Roberto Anato, que tem um sítio, e ele tem as vaquinhas dele. Ele já tem para desanimar umas 200 vezes de tirar leite, que vai e tira o leite, eles vão, num laticínio maior, paga lá 1,10, 1,15, aí quando ele vai entregar o leite dele, 88 centavos, 90 centavos, e olha lá. Então, ele já tem umas 200 vezes para desistir. Então, eu acho que essa comissão, sob a presidência do nosso companheiro Antônio Carlos Larantes, está muito atento às questões do pequeno produtor rural, e nós temos sim que não medir esforços para, no mínimo, discutir, no mínimo, discutir, fazer com que a casa discuta e busque caminhos para melhorar o sofrimento desses grandes profissionais que, quando o dia está arraiando, já está começando a lida, como fala no linguajar sertanejo, já está na lida, antes, praticamente, do cantar do galo, já estão levantando para buscar a vaca no pasto, para capinar um milho, enfim. São esses profissionais que fazem o Brasil andar, e eu tenho dito que nós tomamos café da manhã hoje, nós almoçamos hoje, e alguns vão jantar ou vão lanchar, graças a Deus e ao produtor rural. Então, a esses importantes, a esse importante segmento, e a essas importantes pessoas, nós devemos estar atentos a tudo. Em discussão, o parecer do deputado Roberto Andrade. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, o deputado que concorre, parece como estão, aprovado. Está aí, está vendo? Se a roça não planta, a cidade não almoça e nem janta. Passa a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que pensam, que dispensam a apreciação do plenário. Segunda fase, projeto de lei 4.970, março de 2018, turno único, declaro utilidade pública, associação dos agricultores e agricultoras familiares. A farma, com sede no município de Riacho dos Machados, autor, deputado Paulo Guedes, relator, deputado Fabiano Tolentim. Parecer pela aprovação, em discussão, em votação, deputados concordam, mas estão aprovados. Já está, já está aprovado. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal, deputados concordam, mas estão aprovados. Duplamente aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece aos deputados Roberto Andrade e o nosso querido Santana e convoca os membros para a próxima reunião da Rodinária e determina a laboratória da Ata e encerra os trabalhos de hoje.